Boa noite uma vez mais, meu nome é Ricardo Alves e em nome de toda a equipa Academia DR quero dar as boas-vindas a todos, obrigado por estarem presentes e hoje vamos falar de um tema que a muitos incomoda e que é uma questão de saúde, não é uma questão de estética nem de beleza, que é a questão do peso. Não vamos entrar em pormenores, mas vamos apresentar ao longo do programa um programa completo com tudo aquilo que é preciso para que haja sucesso na perda de peso e a novidade é esta, sem passar fome, que é uma das coisas que incomoda as pessoas, não é necessário passar fome. Vamos conhecer todas essas ferramentas já a seguir, mas primeiro a empresa que está por detrás. Meu nome é Ricardo Alves e hoje vou falar um pouco da empresa LR Health & Beauty, que é uma empresa que está há mais de 35 anos, daqui a nada, a quase 36, portanto, se não já 36, aliás, a fazer o melhor, a dar o melhor, a servir o melhor, para que o público possa ter uma vida mais saudável, mais plena e cheia de energia. São 500 milhões de usuários, entre clientes e usuários que estão aqui, sócios ou parceiros e 300 milhões de faturação, o que é um índice bom, uma empresa que é saudável e está presente em 30 países e em crescimento e a espelhar-se até mesmo em Portugal. O que a empresa oferece são produtos de máxima qualidade, que não é uma palavra exagerada e não deve ser uma palavra mal usada. Porquê? O que é que está por detrás da palavra qualidade? São todos estes selos que estamos a ver aqui, portanto, desde que é feito na Alemanha, os alemães são muito sérios, com respeito a produtos naturais, o Conselho Internacional da Lei Vera nos diz que todo o processo, desde a colheita até o vazamento, digamos, é do melhor, a sepsia é a melhor, a limpeza que o produto é feito para evitar os germes e vírus, bactérias. O Instituto de Fresínios também mostra-nos que há aqui uma qualidade hospitalar, o VKPE vai-nos falar de alta cosmética, que vamos conhecer mais à frente, e a Dermatest, que tudo aquilo que vamos colocar na nossa pele é 100% seguro, portanto, tudo o que é que está aqui, até inclusivamente, não é testado em animais, que é um dos selos que eu mais gosto. Bom, a Lei Vera é o tema, portanto, a Lei Vera, porquê? Porque a LR está desde o início a trabalhar esta planta, portanto, ela é especialista, na verdade, como vemos na imagem embaixo, eles têm o maior e mais moderno laboratório da Europa, que diz que desde 2018 foram investidos 10 milhões de euros em 4 milímetros quadrados, portanto, são feitos milhares de testes para que o produto chegue com rigor às mãos dos clientes. Aqui, vamos avançar, vemos que também há selos por detrás que nos garantem a qualidade do produto, aqui até nem falamos, mas uma grande maioria, se não, praticamente todos os produtos são registrados no Infarmed também, para prevenção e ajuda numa multidão de problemas, temos produtos da cabeça até os pés, para todas as fases da vida, todas as estações do ano, portanto, qualquer pessoa pode beneficiar dos produtos, e eu nem vou entrar aqui em detalhes dos produtos, porque iríamos perder tempo, não chegaria o tempo para falar de 700 produtos de alta qualidade. Como já tinha dito, existem grandes grupos de produtos, podemos ver aqui alguns deles que são os componentes de última geração das máquinas que nós temos também, dispositivos de limpeza, que vamos conhecer um pouco também mais em outras sessões, mas essencialmente eles fazem limpeza dos poros, também uma limpeza mais profunda, calor e frio são aplicados para que os produtos entrem de forma correta também, e o cuidado corporal, cá está, portanto, desde a nutricosmética que vemos ali à esquerda, o Beauty Elixir, é aquela cosmética que literalmente se come, que vai fazer coisas fabulosas em relação à pele, às unhas, ao cabelo, portanto, mesmo o aspecto que as senhoras procuram, no seu melhor, exuberantes, é isso que ele vai fazer. Temos experiências de pessoas que tinham unhas muito tortas, por exemplo, estou-me agora a lembrar, que faziam aquelas ondas, começaram a tomar o produto e as unhas ficaram direitinhas, perfeitas, fantásticas, e uma série de produtos para trabalhar a questão de circulação, enfim, não faltam produtos. Mas há três grandes marcas que abarcam tudo isso, são elas a LifeTact, que incluem então a área da nutrição, as máquinas que acabamos de falar, que têm oscilações incríveis, estou-me aqui a lembrar do número absurdo que ela faz, são 7 mil oscilações por minuto e reparem que ela não danifica a pele, e a Leivia, que é, portanto, tudo aquilo que nós precisamos da cabeça aos pés para cuidar a nossa pele também, problemas de pele, circulação, há de tudo. Dentro da nutrição, este aqui repete-se, nós já vimos, agora sim, vamos conhecer um pouco então, da nutrição, mais detalhadamente, e aqui o nosso amigo Jorge Mendes vai-nos falar um bocadinho para nós. Jorge, força aí. O meu nome é Jorge Mendes, já estou na LDR há algum tempo. O nosso gel de bível é puro, é originário das plantações de aloe vera no México, é da espécie Barbadensis Miller. A sua qualidade é extraordinária, possui certificados de qualidade, como por exemplo o Instituto de Fresinhos e o IASC, que vemos à direita. O Instituto de Fresinhos atesta nos 4 Gs de bíveis aloe vera, o coletivo de amortes em intervalos regulares, processamento e o produto final terminado, regularmente mês a mês e ano a ano. Este selo é dos mais exigentes do mercado. O IASC é uma associação interprofissional de investigação que se dedica à divulgação e utilização do conhecimento em torno das propriedades positivas da aloe vera. É fabricado na Alemanha, no maior laboratório de aloe vera da Europa e, portanto, possui o selo Made in Germany. É saudável e é saboroso porque contém vitaminas, enzimas, aminoácidos, entre outros, e que não contém aloe vera, garante uma ação regeneradora de limpeza imunológica, hipercolesterol, rémica, digestiva, anti-inflamatória e nutritiva, por ser um superalimento. A seguir temos o gel do Bivel de aloe vera de mel. É constituído por 90% de gel de aloe vera puro e 9% de mel. É uma receita tradicional com milhares de anos e tem um sabor natural de mel. A nível de nutrição, fornece nutrientes importantes e melhora a sua absorção. A nível de proteção, promove a renovação das células e reforça o seu sistema imunológico. A nível de metabolismo, o metabolismo energético é melhorado e é, portanto, um todo o terreno. A seguir temos o gel do Bivel de aloe vera de pêssego. É um produto natural com 98% de apuro de folha de aloe vera com sabor a pêssego. Apresenta um triplo efeito para aqueles que valorizam a sua figura. É leve, sem adições de açúcares, apto para diabéticos, perfeito para a linha e muito saudável, pois a vitamina C contribui para o normal funcionamento do sistema imunotário. É estimulante, contribui para um melhor metabolismo energético, através da vitamina C, reduzindo a fadiga. É purificante, purifica o corpo. Melhora o sistema musco-esquelético, o funcionamento normal das cartilagens e estimula a função ósseo normal. A seguir temos o Vitativ. É um composto de vitamina 21 variedades de frutas e legumes naturais. É composto por 10 vitaminas, sem corantes ou conservantes. Fornece 100% das vitaminas da dose diária que precisamos, com apenas uma colher de chá 5 ml. É para toda a família, fortalece o sistema imunológico, promove a divisão celular e a função cardíaca normal. O complexo de vitamina B contribui para a saúde mental. A seguir temos o ProBalance. É recomendado para toda a família. Serve para manter o equilíbrio ácido-base do nosso organismo. Quanto mais ácido tivermos, mais doenças. Quanto mais alcalino, mais saudáveis. Como fazemos essa medição? Através de umas tiras de papel para a medição do pH na urina. Se estiver abaixo de 7, está ácido. Se estiver acima de 7, alcalino. É constituído por óleo igual a elementos e minerais básicos e valiosos. Os minerais ajudam o nosso organismo a evitar a desidratação. Não contém glúten nem lactose. Ajuda no funcionamento normal do sistema nervoso e músculos. É recomendado para atletas e amantes do desporto. A seguir temos o Mindmaster. É recomendado para toda a família. Neutraliza o stress e estimula a produção de energia. Utiliza antioxidantes poderosos para limpar as células de radicais livres. E contém nutrientes para estimular a produção de energia. Existe a fórmula RED e a fórmula GREEN. A fórmula RED. Menor concentração de chá verde combinado com o extrato de uva vermelha. Indicado para pessoas estressadas. A fórmula GREEN. Com alto conteúdo do extrato de chá verde. Indicado para pessoas estressadas e esgotadas. Está indicado também para prevenção e tratamento de cancro. Falta de concentração. Perda de memória. Cansaço e depressão. Insónia. Irritabilidade. Períodos de maior rendimento físico ou mental. É excelente para os atletas. A seguir temos o Mind Master Extreme. Dá-lhe um aumento de energia rápido onde quer que esteja. Para um desempenho físico e mental eficaz e saudável para o corpo e mente. O Mind Master Extreme consiste numa mistura valiosa de estimulantes supernaturais como o guaraná, extrato de chá verde e outros ingredientes com efeito benéfico cientificamente comprovado. Como a cafeína. Não contém açúcar e tem sabor frutado a romã. Promove o aumento da concentração e do desempenho. E protege as células do stress oxidativo. É um bom aliado. Para aquelas noites mal dormidas. A seguir temos o Gel Bevel Intense Sivera. É um produto natural com 90% de puro de folha de aloe vera. Tem 7% de mel, de flores e com extrato de ortiga. Tem triplo poder para uma maior vitalidade. Estabiliza. Tem efeitos benéficos no sistema circulatório e na tensão arterial. Fornece nutrientes. Melhora a função do sistema cardiovascular como fornecedor de nutrientes. Protege as células do stress oxidativo. É adequado para toda a família. É ideal para combinar com as cápsulas super-homega-3 em benefício da saúde do coração. É indicado para melhorar a circulação, varizes, depurar o sangue, melhorar as crises de ácido úrico, gota e problemas urinários. Melhora a hiperplasia benigna da próstata, bronquite e melhora os problemas da menopausa. A dose diária são 30 ml 3 vezes por dia. A seguir temos o super-homega. Super-homega pode ser tomado para toda a família. Possui alta concentração de ácidos gordos ômega-3, que são o EPA e o DHA, com concentrações bem altas. O EPA e o DHA são essenciais porque o corpo não consegue sintetizá-los por conta própria. Portanto, precisamos dessa fonte externa. Contém o seu Amigo do Mar para pesca sustentável. É composto por óleos de atum, sardinha e cavala e apoia o sistema cardiovascular. Contém 1260 mg de ácidos gordos por dose diária. A seguir temos os batidos fioativo. É uma refeição completa com todas as vitaminas, oligoelementos e minerais importantes para uma alimentação com controle do peso. Disponível em 3 deliciosos sabores. Preparado exclusivamente com nutrientes de alta qualidade. Auxilia na manutenção do peso e auxilia na perda de peso. Afim de obter o efeito referido, devem ser substituídas por 1 ou 2 refeições por dia com o som dos casos. A seguir temos o Protein Power. Protein Power é uma excelente aprovisionamento de proteínas para músculos e ossos que contém 80% de proteína pura. Tem 5 diferentes componentes de proteína. Com aminoácidos essenciais, contém a vitamina B6 e o magnésio. A vitamina B6 facilita o metabolismo das proteínas e o magnésio é crucial para a função muscular ideal. As proteínas ajudam a melhorar o metabolismo. Ajuda a manter e a aumentar a massa muscular e a manter as condições normais para evitar a flacidez quando existe perda de peso. A dose de área são 12,5 gramas de pó em 125 ml de leite gordo ou 100 ml de água. Recomenda-se a preparação com leite, assim como o seu consumo ao jantar. Aconselhamos também a preparação num copo misturador. A seguir vou passar a palavra à Ana Sofia. Olá, meu nome é Ana Sofia. Vou falar um pouco sobre este produto. Este produto é ótimo para este inverno que está a chegar, porque ele tem mel, limão, vitamina C, zinco, silênio. Além disso, é muito bom para lutar contra o Covid. Vou passar a palavra ao meu colega Germano. Boa noite. Não me engano, graça. Estou na empresa de LR já há um tempo. Agora vamos falar aqui dos nossos produtos. Temos aqui o gel de Viva, a ativa de Frida. Ele é um gel muito bom em todos os aspectos, que eu utilizo e aconselho muito. Ele melhora muito o sistema muscular estelético, melhora o forçamento da cartilagem, estimula o forçamento do normal dos ossos e também o metabolismo energético e reduz a fadiga. Isto é mesmo a ser presente deste produto. Agora vamos ver o Thermalution, que é uma emoção corporal relaxante. Ela relaxa a rejeição muscular, ou seja, quando estamos muito tensos e os músculos muito contraídos, a gente passa este creme no nosso síntrome, que temos mais contraídos, e é um relaxe muito eficaz e a 100%. Ele depois faz um calor agradável, enquanto temos os pés frios, ele ativa mesmo ali a parte sanguínea. Contém alcalipto e mentol e melhora a nossa circulação na zona, que tem efeito inflamatório. E contém magnésio, o que liva a dor e espasmos e rigidez muscular. Depois temos também o MS, este é muito eficaz também para a dor dos ossos, como o que ele tem anti-inflamatórios e analgésicos. E através da absorção da pele, e com glucosamina e clorritina. Ele atua diretamente sob essa área inflamada para eliminar a dor e a inflamação. E também temos o conjunto, temos um conjunto que é estes dois cremes e também o Freedom, como já referi atrás. Este conjunto é eficaz e também é de aproveitar o preço que ele está agora, portanto é muito essencial. Porque este conjunto, como se eu tenha muitos problemas de ossos, de articulações, ele é muito eficaz e tem resultados muito positivos. Depois também temos aqui o nosso programa de peso, né? E com o nosso gatinho, ele está um bocado obeso, né? E está a olhar, como é que eu vou perder peso, né? Ele vai olhar para o dono dele, né? E o dono está aí a mostrar como estão os dois, né? E o que é que eles vão fazer? Vão fazer o nosso programa. Vão experimentar o nosso programa e vão então ver o que é que vai dar. Vão fazer o nosso programa e vamos fazer o nosso programa. E como temos a ver, vimos este vídeo, ele mostra mesmo o que é o nosso programa, né? Uma amostrazinha. Temos aqui depois o nosso programa, ele é especializado em 28 dias, que a pessoa vê efeito e depois então a pessoa mais obesidade. Vão continuar a fazer o programa e vêm resultados mesmo reais, né? A compra deste programa, ele inclui o excesso exclusivo ao nosso site, né? Onde temos o treinador pessoal, onde dará a apoiá-lo com planos semanais, né? Com receitas e vídeos de fitness e muito mais, né? E depois também temos, como já disse, o programa fitado figurativo, né? Ele cuida-nos, ou seja, nós estamos a tomar estes produtos e todos eles são saborosos, né? Quando temos os batidos, até os outros produtos que nós temos incluídos no programa, eles são mesmo bons de tomar. E também, somos acompanhados também pelos nossos médicos e também temos vídeos que nos explicam o programa, o passo a passo, como é que vamos fazer, como é que vamos fazer, né? Vamos ver agora este vídeo. Vamos ver agora este vídeo. E depois temos aqui também as nossas subscrições, né? Em que temos aqui nossos produtos em que, por subscrevermos e termos acesso aqui ao nosso programa, temos aqui então este kit que está avaliado em 50 euros, né? Depois também temos mais, temos também um kit de controle de peso, né? Que é um kit valioso mesmo valioso, em que temos aqui tudo em que nós podemos pôr o nosso corpo em condições. A seguir também temos um set de vantagem que é proteção, ou seja, temos mais, três, muitos gelos de bebidas, né? Temos tudo aqui por um preço muito acessível, eu acho que é mesmo de aproveitar. E agora vou passar a palavra ao meu colega Ricardo Alves. Obrigado, Germano. Bem, eu estava a embalar com a música do vídeo e estava a gostar imenso. E a lembrar que aliás é uma empresa muito grande e que entre as muitas ofertas que ela faz, das coisas que já falaste, eu vou só mostrar isto aqui em direto, que fala a pena. E isto que vocês estão a ver aqui, por exemplo, é um Oliveira Pesco, que o Jorge explicou muito bem, e o IMSM, portanto, o tal que tem condutínico, resumindo, que é um anti-inflamatório muito potente. Isto é uma oferta que a LR fez, porque eu fiz uma compra no mês de setembro e outubro, no valor de 50 euros, aproximadamente. Portanto, são chamados 5 pontos, como nós chamámos-nos, não é? Seja como for, é um valor irrisório, tendo em conta a oferta muito grande que eles fizeram. A LR em Zinho é grande, até mesmo as ofertas que faz. E a forma mais bonita de abraçar os novos parceiros é por fazer uma subscrição ou um auto-envio, que é aquilo que garante, digamos, o preço mais em baixo, os auto-envios. Vamos conhecer mais de perto agora uma série de pacotes com grandes vantagens para quem quer começar. Portanto, todos os valores que vamos ver aqui já têm portos incluídos e o preço é igual para as ilhas também. Gosto sempre de lembrar que fazemos subscrições necessárias, canais de televisão e coisas do género, porque não subscrever saúde já agora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Portanto, a partir de hoje o que nós queremos é que as pessoas que estão aqui falem com quem as convidou ou peçam então a elas a chave para ter acesso a essa loja e ter então todos os produtos com grande desconto, como podemos ver aqui. Portanto, desde o 40% até 60% ou mais, porque a LR faz ofertas muito grandes, como acabei de mostrar aqui, e acabamos de ter um reembolso muito grande e um desconto ainda maior. Vale a pena. Nós somos a Academia LR, portanto somos uma equipa de empreendedores. Estamos aqui para ajudar e dar muitas informações como esta e outros do género também sobre a área de negócios. Aliás, para semanas estaremos cá de volta já falando de negócios, porque a falta de economia também é um problema grave atualmente. Nós somos uma equipa unida e estamos aqui então para partilhar o melhor e é isto que nós oferecemos. Ao estar e a pertencer a esta equipa, vamos dar toda a ajuda. Como eu costumo dizer, não vão em conversas, porque infelizmente há muitas equipas que também gostam de fazer trabalho desonesto. Já temos visto por aí vídeos nossos copiados desnecessariamente. Não sei porquê, até nos tapam a cara às vezes quando nós estamos a falar e colocam lá o contacto dela. Portanto, confirma-me se realmente essa pessoa pertence à equipa Academia LR, porque se não acreditem, não vos vão dar um bom seguimento. Portanto, da nossa parte é tudo, queremos agradecer e desejar uma boa noite a vocês e que vocês possam pertencer ao número enorme de famílias, que já são 50 mil neste momento, volto a repetir, somos 50 mil na nossa equipa já, Academia LR.pt, entre Portugal e Espanha, nós trabalhamos em conjunto e é assim esta família grande na Penínsia de Berca que está à vossa espera para vos abraçar e que possam-os oferir melhor. Portanto, está aí o aviso em baixo, contactem com a pessoa que vos convidou, vale a pena, não tem nada a perder e muito a ganhar. Em nome de toda a equipa Academia LR, um grande abraço para todos e ficamos aqui à vossa espera para os próximos vídeos. Até uma próxima, boa noite, fiquem bem.